Tá aí, sexta-feira é dia dos vídeos mais pedidos do canal Então hoje pra todos vocês que me mandaram lá no meu Instagram E fiquem à vontade pra me adicionar e mandar mais dicas de temas Vem comigo sem mais delongas conhecer os clones, os piores clones de... Free Fire? Agno Legends Free Fire Battle Royale Rose Emily, você vai mudar muita coisa Pera aí Você vai mudar muita coisa O que Emily, você tá falando da minha vida? Onde é que eu vou mudar isso? Que é um recado pra mim, pra quem tá inscrito aqui no canal, meu gra... Bom, e jogando essa coisa doida aí, bizarramente Unknown Legends Free Fire Battle Royale, que nome cumprido do caramba Não tem nada a ver com Free Fire Eu coloquei lá na busca por jogos parecidos de Free Fire E me veio esse por primeiro Que é um clone mal portado de Counter Strike Onde você pode jogar com terroristas, armar bombas e matar os carinha do bem Ou o contrário E que eu saiba, Free Fire não tem nada disso Nunca foi e nunca será Free Fire é muito melhor do que esta porcaria de CS Já que vocês dizem que ser um clone de Free Fire Me mostra onde? E não tem essas propaganda pipocando Bem, esse joguinho aqui eu não sei muito o que pensar dele Porque ele me parece com qualquer FPS genérico Ele te dá uma missão Como matar dois soldadinhos na fase 1 BUM! MATEI! E na fase 2, matar três soldadinhos BUM! MATEI! Então de novo, isso aqui não tem nada a ver com Battle Royale Apesar de ter Free Fire e Battle Royale no nome Eu não sei porque eles mentiram tão descaradamente no nome desse jogo Outra coisa que eu não gostei é que você tem uma arma As próximas armas você pega só avançando mais estádios E se você quiser ela antes É claro, é só comprar ela Afinal, capitalismo, capitalismo Uganda Knuckles e Battle Royale É, eu sei, já me pediram pra falar desse jogo aqui Ai meu coração Diego Hellstrom Muito ruim, não abaixe E é exatamente isso Esse sim é um clone de Free Fire Afinal, ele é um Battle Royale Beto Carreiro De Uganda Knuckles Ou seja, pegaram aquele meme antigo do Do You Know The Way E foram longe demais Criaram um Battle Royale em cima dessa desgraça E aqui tem até um modo online E você tem vários estádios, várias seleções de armas E ele é exatamente como um Battle Royale Só que ele é muito mais engraçado E é uma piada ambulante E lento também, é bem lento É bem lento também Mas jogando offline com os bots E o jogo ficou bem melhor Ele fluiu bem melhor Mas não deixa de ser essa tosqueira, né A jogabilidade é ruim E o jogo fala por si só, né Deixa ele ser ruim Deixa ele ser engraçado Afinal, é o Knuckles e o Sonic The Best Até em vídeo de clone de Free Fire Eu falo do Sonic Racing Battle Royale Um Battle Royale de corrida José Ribeiro Polícia 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 Em outro vídeo foi Letícia Agora Polícia Ah, não, não, não Câmera vertical, não Eu nem vou jogar isso aqui, não Tem que ficar mexendo o celular com a mão Não é dos dedinhos, não Não fosse ser um idiota de jogar isso aqui Sai daqui Eu nem vou mostrar esse jogo Tchau Free Battle Fire Strike of Duty Royale Cara Esse nome, o maluco pegou os nomes que mais bombam na internet Battle Royale Free Fire E Call of Duty Strike of Duty, sei lá E deu um título pro jogo A nota desse jogo é 1.5 Não tem comentários, infelizmente Mas 1.5 Deve ser maravilhoso E isso foi uma ironia Mas o jogo até que é legal É sério, esse jogo é muito da hora Olha só, ele tá rodando lisinho Os gráficos são super bem feitos São nice graphics Tem arma pra caramba Inimigos legais Inteligência artificial foda Eu estou realmente surpreso Mas peraí Eu me tranquei aqui Só um pouquinho Deixa eu mexer Por que que ele não sai? Ah não, o jogo bugo O jogo bugo Eu não tô Eu retiro tudo que eu disse Ai gente, chega de Battle Royale Chega de Free Fire Se vocês gostaram desse vídeo Eu posso fazer mais Mas para isso Vocês já sabem Mete o dedo aí nos likes Se inscreve no canal Me adiciona no Instagram Me segue Todas as coisas que tem que fazer aí Mas não se esqueça Que no final do vídeo Você tem que jogar um Free Firezinho E gritar um mil graus É corno Transcrição e Legendas por Quintena Coelho